Salve, salve rapaziada! Tô aqui de volta trazendo novidades, né? A Garena aí acaba também de fazer uma parceria com o grupo de rap, né? Vietnami, esse grupo aí. A Garena sempre gosta de tá fazendo essas parcerias, né? Ela, na atualização passada, ela fez, né? Algumas atualizações passadas, ela fez aí com o grupo Fact 4, né? E agora tá fazendo aí com esse grupo agora, beleza rapaziada? Então eu vou mostrar as skins pra vocês nesse vídeo, né? Então já deixa o likezão e se você não é inscrito no canal, né? Se inscreve porque aqui tem vídeos diariamente, tá certo rapaziada? Então eu vou mostrar aí as skins, né? Como você tá podendo observar aí, as skins são baseadas aí nesse grupo, né? Do grupo aí Space Speaker, né? Tipo assim, né rapaziada? Então eu vou mostrar pra vocês as skins deles, beleza tropinha? Bom rapaziada, a primeira skin aí é o conjunto rosinha, tá bom? Achei bem bacana aí. Só não gostei do cabelo rapaziada, mas o resto eu gostei bastante. Tem também esse conjunto aqui rapaziada, que é o conjunto dripado, tá certo? Bem massa esse conjunto também, gostei de todos os estilos aí dele, né? Nessa pegada. Eu li dripado, mas é dripado, tá certo rapaziada? Então é uma skin brabíssima aí, faz parte também desse grupo de rap, né? Via Tenamita. E esse aí são as skins que vai estar chegando na próxima aí, nos próximos dias, beleza? Também rapaziada, tem um conjunto aí, né? Muso Prismático, também faz parte dessa parceria, né? Com o grupo de rap. Achei bem bacana rapaziada, essas skins deles, né? As skins do Factory 4 também, achei bem bacana também. E essa skin aqui, achei bem da hora rapaziada. O estilo dele, o cabelo, o óculos. Eu achei bem bacana. Comenta aí rapaziada, qual skin até o momento você gostou aí. Eu gostei desse preto rapaziada. Esse conjunto preto eu gostei, né? Eu vou mostrar agora pra vocês o último conjunto aí da parceria. E o outro conjunto, né Tropinha? Esse conjunto aqui, bem irado, que é o conjunto Playbar. Achei bem da hora também esse conjunto aí rapaziada. Achei bem diferentão. Gostei da calça aí dele. Bem massa. Comenta aí rapaziada, o que você achou desse conjunto? Eu achei bacana. Achei aí a skin preta, né? Que eu já mostrei pra vocês. E esse conjunto aqui, bem legal. Principalmente essa calça dele, tipo uma calça jeans, né? Achei bem da hora, bem massa mesmo rapaziada. Esse conjunto aqui, Playbar, né? Então rapaziada, esse aqui era o vídeo, né? Mostrando pra vocês a parceria que vai estar chegando em breve aí no Free Fire, né? E comenta aí no vídeo o que você achou, beleza? Então, tamo junto. É nóis. E tchau, tchau galerinha.